Trazer a ciência para perto da população, esse é o objetivo do programa Ciência Pop. Hoje foi a vez dos brasileiros conhecerem a iniciativa. Dos laboratórios para as ruas e os cientistas não usam jaleco, são esses pequenos aqui. Para popularizar o conhecimento científico, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações trouxe para a rodoviária interestadual de Brasília o programa Pop Ciência. Essa população que está passando por aqui, ela é usuária, ela está com essa tecnologia no seu dia a dia, só que por vezes ela não conhece. Eu gostei por causa que a gente parece que a gente está dentro, lá perto do parque. Servidores do Ministério distribuíram livros infantis e infantos juvenis e jogos interativos. Tudo para mostrar que além de consumidores de ciência, somos os únicos que podemos transformá-la em tecnologias. No momento em que eu aproximo e eu saio do laboratório, eu quero dizer que eu, como você, como a criança que está aqui passando de 6, 7 ou a família, ela tem direito porque ela faz parte desse processo social e científico da humanidade.